depois disso, mas é bom. Turma gosta? Pode, de leve, tomar uma cervejinha junto, ficar na boa, ficar na manha e não dirigir depois. Mas o Romópolis é gostoso de verdade. O guarda municipal morreu depois de se envolver em um acidente em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ele pilotava uma moto, quando foi fechado por um outro veículo e caiu de um barranco. O mais curioso é que ele estava a caminho de um curso, justamente de pilotagens de motocicletas. Tiago Silva conta pra gente essa tragédia, apoia no ar. Um guarda municipal se envolveu num grave acidente na manhã desta terça-feira na rodovia João Leopoldo Jacomel. O acidente aconteceu em frente ao Expo Trade em Pinhais. Com o impacto da batida, a moto foi parar num barranco no Matagal. O guarda municipal João Antônio Ferreira Júnior, de 38 anos, trabalhava em Fazenda Rio Grande. O GM Ferreira estava chegando para o início da instrução do curso, quando se perdeu na curva aqui, segundo uma testemunha, e veio se acidentar e aconteceu essa fatalidade. A polícia recebeu duas versões para o acidente. Uma delas é de que o guarda municipal foi fechado por um caminhão quando perdeu o controle da moto e se acidentou. O guarda municipal chegava para um curso na manhã desta terça-feira, oferecido pela Polícia Militar, que é justamente ensinando quem trabalha na área de segurança pública a pilotar motocicleta em situação de risco. Socorristas do Corpo de Bombeiros vieram aqui para o local, mas infelizmente o guarda municipal morreu antes da chegada no hospital. O Ferreira era um guarda da nossa última turma, tinha um ano de casa, foi escolhido, foi destacado para fazer esse curso, que foi ofertado pelo 17º Batalhão, por ironia do destino, curso de condução de motocicleta policial. E ao final do curso, talvez no final do ano, ele ia ser integrado ao nosso grupamento de motos da Fazenda Rio Grande. O acidente aconteceu por volta das 8 horas e uma das pistas da rodovia ficou fechada ao tráfego. O corpo do guarda municipal foi levado ao necrotério de um hospital. Esse curso é para evitar que depois não aconteça isso daí, que aconteceu hoje, infelizmente.